E nesse vídeo aqui nós vamos ver o unboxing de dois fones de ouvido tipo C, custo-benefício, né? Se você quer, na verdade, um fone baratinho mesmo pra você poder deixar ali no seu trabalho ou em casa mesmo, dependendo da situação, e aí você poder utilizá-lo assim sem dor de cabeça caso alguém pegue ele de você, porque ele é cerca dos seus 20 reais na Shopee e sim, mesmo sendo assim um precinho bem barato, entre aspas barato, né? Você compra esse fonezinho tipo C que vai funcionar aí no seu celular, da marca A-Gold e aí no caso a qualidade de áudio dele promete ser muito boa. Eu já estou vindo do futuro aqui e dizendo pra você que não é maravilhosa desse jeito. Vamos pro unboxing aqui dele pra gente ver o que vem com esse fone e a forma que ele vem até porque o design dele, pra você que teve um Samsung linha S na época que vinham os fones igual o Galaxy S10, o S20, S21, se eu não me engano ainda vinha fones juntos, enfim. Mas eu tenho aqui até hoje do meu S10 que eu tive o fone que é justamente, exatamente nesse mesmo formato. Eu não sei se eles se inspiraram nesse modelo, né? Nesse formato. E aí criaram então esse fone aí paralelo, né? Que tem uma qualidade assim, é igual o preço. Não, é barato e a qualidade não é lá muitas coisas, mas assim, é um fone assim que eu vou dizer a verdade. Não tem uma qualidade ótima, perfeita, mas que sim quebra galho e é um fone que você pode usar assim sem receio, né? No caso de você perder ele ou acontecer alguma coisa. Funciona? Funciona. Tem um microfonezinho nele? Funciona. Não é lá das melhores qualidades também, mas funciona. Então, é o barato que funciona. E é o que justamente, provavelmente você quer. E ele já vem com borrachinhas, né? Olha só, ele vem com borrachinhas ajustáveis, que depende aí do tamanho da sua orelha, né? Aí se você tiver um buraco do seu ouvido menor ou intermediário ou maior, você só intercambia e troca as borrachinhas. E é um fone de fio normal. Caso você queira utilizar para jogar jogo aí, vai ser bom também. Porque, no caso, não vai ter o mesmo delay que teria em um fone de Bluetooth. E é um fone barato. E é acessível que é, assim, bom pelo preço que você paga nele. Eu já fiz o teste sim, realmente. Já testei aqui. Essa comparação que eu faço é, tipo, em relação a um fone Bluetooth que eu tenho aqui, da Samsung mesmo, original, é de R$350, ele é em torno de R$350. Não é todo mundo que pode dar R$350 em um fone. Eu tenho também o Q30 da Soundcore, que é um headset, né? No caso, que ele custa aí em torno dos seus R$300 a R$400, e ainda mais agora com o imposto. E que sim, eu acabo comparando a esses tipos de fone aí. Por isso que eu falo, ah, o fone é ruim, o fone não presta. Outro exemplo é o original, justamente, de fio também, desse mesmo modelo aí, só que é o original da Samsung, aqueles que vinham na caixa, né? Que vinham na caixinha. E aí, justamente, aquele lá tem uma qualidade top, uma qualidade muito boa. Até o microfone dele é bom. Só que esse aí, copiou no design, só que a qualidade de áudio dele não é tão boa, e o microfone dele também não é tão bom. Mas, quando você fala que esse fone é cerca dos seus R$20 e poucos reais na Shopee, e que você já compra ele aqui no Brasil sem imposto, aí sim, eu acho que vale a pena você estar comprando um fone desse, né? Caso você não tenha o dinheiro, ou não queira, até mesmo que for para jogar, né? Aí, em relação ao delay, esse fone acaba sendo melhor do que o Bluetooth, e acaba, sim, sendo bem votado, né? Na Shopee, você pode ver aí, que vou deixar os links na descrição aí, e nos comentários, que ele é bem votado, no caso, assim, tem bastante estrela, né? Das cinco estrelas, igual um aqui que eu estou olhando aqui, das avaliações, ele está cinco estrelas, lógico. São mais fornecedores desse fone, eu vou deixar um link aí abaixo mesmo, e aí vai variar, porque, por exemplo, tem alguns lugares na Shopee, alguns links, que ele é vendido a 50 reais, sim, mas aí está caro, né? Lógico, está caro, aí vai do fornecedor. E aí, o mesmo fone aí, por cerca dos seus 20 e poucos reais, cerca de quase 30 reais, e é um fone ali para você utilizar, que provavelmente vai durar um bom tempo, né? Como eu estou mostrando aqui para você dois modelos, no caso aqui é o FNA61, né? Esse primeiro modelo aqui, que eu acho, assim, que é o melhor, né? Eu acho que acaba sendo melhor do que esse segundo modelo aqui, que é o LEF 1077. Apesar de que esse LEF 1077, ele está até bem mais caro na Shopee, mas os preços reais mesmo que você vai encontrar na Shopee, ele é em torno ali dos seus 40, 50, 60 reais, né? 60 reais até, ou até mais, até dependendo, né? Mas aí se torna abuso. Então eu vou deixar os links aí de melhores preços desse fone, que assim, igual eu falei, para certos objetivos, que é para jogar, ou coisa do tipo, escutar, tem uma música, dá para você usar normal ali. Não é aquele fone de qualidade, de 300, 400, 500 reais que você pode encontrar, mas já vai ser bem acessível, e é a proposta desse vídeo. Um fone baratinho da Shopee, que funciona, e que eu acredito que você deva gostar, porque ele acaba sendo bem avaliado aí na Shopee.